Estou muito feliz que vocês estão aqui. Torei, que bom, meu amor. Oi. E a gente hoje ficou lembrando da última vez que a gente se viu e tantas outras, e tanta história que vem, né? Saudade que eu estava dela e dos personagens, especialmente do amigo. Obrigado, né? Obrigado, obrigado. Obrigado. Muito bom. E ó, o bolinho, deixa eu colocar. Ah, esse é o bolinho já com... O bolo com a calda de cambuci. Bolo de limão com calda de cambuci. Aquele bolinho que estava cheirando? É. Exatamente. Vocês frequentavam muito a casa Anduí? Eu fui algumas boas vezes a sua casa. Vocês lembram quando você foi pedir pro meu pai? Ela tinha que ir pro Rio, né? Tinha que ir pro Rio. Com a gente. Já havia... Os mutantes já vinham fazendo shows e já tínhamos uma colaboração e tal. Mas chegou um momento em que Rita precisava ir com a gente pro Rio. Aí, então, tive que pedir autorização ao pai. E ele concedeu? Concedeu. 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 E foi pra sucata, né? O show da sucata. O show da sucata. Um dos últimos, né? Foi. Foi. A gente saiu... Foi o último. Dali em diante... Entrou a polícia numa porta e a gente saiu pela outra. Pela outra. Alguns voltaram pra casa, outros foram diretamente pra prisão. Hoje vocês riem bastante disso, mas eu acredito que na época não era tão engraçado, né? Não, imagina. Nada engraçado. Nada. Meu Deus. Ah, mas que bom, que bom poder relembrar tudo isso. Nossa, muito bom. Obrigada por ter... Imagina, eu que agradeço. Meu amorzinho. Meu cancerianozinho. Pois é. Lindo, minha cabrinha. Caprichosa, capricórnio. E pai, você pode cantar uma musiquinha pra gente? Deixa eu cantar uma que ela gosta também. Pronto, uma música em homenagem à Rita. Opa! Hum, eu gosto. Lá em Londres, vez em quando, me sentia longe daqui. Vez em quando, quando me sentia longe, dava por mim. Puxando o cabelo, nervoso, querendo ou de selicampelo pra não cair. Naquela fossa, tem que vir um camarada meu de Porto Belo cair. Porto Belo. Daquela falta de juízo que eu não tinha nenhuma razão pra curtir. Naquela ausência de calor, de cor, de sal, de sol, de coração pra sentir. Tanta saudade preservada num velho baú de prata dentro de mim. É linda. Canto mais vivo, de vida mais vívida, dividida pra lá e pra cá. Aí o velho blues, o velho blues. É, essa letra é demais. É, é, é. Te amo.